O Resgate do Soldado Ryan é uma obra-prima e Steven Spielberg um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. O filme, que completa 20 anos no dia 24 de julho de 2018, conta uma história de honra, coragem e dever sobre o fogo inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. É um filme de guerra contra guerra, é um filme de guerra que se coloca além das bandeiras e que mostra um ponto de vista humano nunca visto antes, sem patriotismo ou outras bobagens americanóides. Filmes de guerra geralmente são glamourizados, com o herói sendo o herói, poderoso, imbatível e irônico, e o seu comportamento, seja lá qual fosse, era sempre justificado apenas por ele ter armas nas mãos, principalmente se os vilões fossem os nazistas. Depois dos anos 70, por conta das perdas de vida americanas na Guerra do Vietnã, o cinema hollywoodiano de guerra ficou mais dramático, mais profundo e até mais humano. Não que os anos 80 não tivessem os Rambos e Bradocks prontos para enfrentar exércitos inteiros sozinhos. Mas esse ar dramático ultrapassa qualquer barreira quando o próprio filme examina a natureza da violência. O Spielberg não perde tempo e joga o espectador no meio de um dos confrontos mais violentos da história mundial. 6 de junho de 1944, também conhecido como Dia D, cerca de 5 mil soldados, aliados e alemães perderam a vida apenas no primeiro dia. A primeira meia hora de O Resgate do Soldado Ryan mostra a sequência de combate mais angustiante e surreal já filmada. Nós somos jogados em meio ao caos e a confusão, terror, barulho, lágrimas e medo junto com os garotos enviados para lutar que morreram antes do tempo. A praia cheia de corpos e sangue deixava a sensação de que conseguir sobreviver àquele batismo de fogo era um milagre e nos faz pensar na fragilidade da vida humana. Tem um momento em que o soldado procura o próprio braço, que é de cortar o coração, se é que a gente tem tempo para sentir pena no meio da angústia e da destruição, já que o espectador está tão desorientado e preso naquele lugar quanto os personagens da história. Sem dúvida, esse foi um dos momentos mais tensos e profundos que eu já passei dentro de uma sala de cinema. Depois de destroçados por dentro, a gente descobre que a história é sobre um grupo de oito soldados liderados pelo Tom Hanks, que tem a missão de salvar um único soldado desaparecido atrás das linhas inimigas. Uma família mandou quatro dos seus filhos para a guerra e três deles já foram mortos e o exército americano vê como uma missão humanitária resgatar o último deles, o tal Ryan do título, desaparecido em ação e trazê-lo vivo. É uma missão ingrata, mas extremamente humana e simbólica, e o capitão Miller precisa justificar para os seus soldados a responsabilidade que eles receberam. O elenco é perfeito e Spielberg sabe trabalhar cada um dos personagens com seus devidos valores, seus conflitos internos, e ele explora a ética da humanidade neles. Tem o sargento pronto para o que der e vier, tem o soldado brincalhão, o durão, tem o garoto judeu com um diário, o médico simpático, o atirador de elite que cita a bíblia e o intérprete recrutado em cima da hora, assustado, que mal sabe segurar uma arma. Esse último, o desenlaçado cabo Upham, é o que faz o papel do público. Não que os outros atores não tenham o devido peso, mas é Jamie Davies e Tom Hanks que carregam o filme nas costas. Spielberg já tinha feito dinossauros parecerem reais e aqui ele faz o cenário de guerra ser indescritível. Nada parece ensaiado, a narrativa passa longe do filme de guerra normal, cheio de heroísmo exagerado. Aqui parece realmente que as pessoas comuns foram enviadas para a crueldade da guerra. Como eu disse no especial que eu fiz de Duro de Matar, não existe perfeição no cinema. Se a gente parar para pensar vai notar que são oito soldados contra metade do exército alemão com uma munição que parece que nunca acaba. Mas é um filme tão bem fotografado, dirigido e maravilhosamente editado que a gente não tem tempo para parar para pensar. Eu tenho sim um certo ranço por filmes de guerra com pataquadas americanoides, mas a lição de O Resgate de Soldado Ryan é simples. Mesmo em meio à violência a humanidade deve prevalecer. Spielberg fez um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Fez um dos mais importantes filmes infantis de todos os tempos. Fez três dos maiores filmes de aventura de todos os tempos. Fez o maior filme sobre o holocausto de todos os tempos. Depois de Tubarão, E.T. o Extraterrestre, Indiana Jones e A Lista de Schindler, só ele poderia fazer um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos. E ele fez. E lembre-se, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E lembre-se, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E lembre-se, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E lembre-se, o Nerd Rabugento não dá dica ruim.